Fala-te pouco, fala-te pouco Super calminha este cenário Pois é, estamos calmos É para te acalmar Tens um copinho de água aí ao lado também? Tens, não tens? Esta cadeira faz massagens também Exato, exato Já temos ali duas foguetes à porta que não deixam sair agora Portanto, podes carregar no botão quando tu quiseres Como está? Conguito Começamos aqui Ora bem Gonçalo Peixoto Conguito Tu dizes que sempre quiseste seguir a carreira relacionada com a moda Quem foi, para além da tua professora que disse que não costuravas assim tão bem Quem foi a pessoa que disse para seguires uma carreira diferente? A minha família no início, toda a gente Foi? Sério? Sem ser os meus pais Os meus pais acho que sempre acreditaram Mas o resto da família pensaram para desta cabeça Mas diziam o quê? O pá, não vai dar Porque eu venho de uma família Os meus pais são empresários Uma família de uma empresa alimentar E disseram Mas só para desta cabeça Com uma empresa destas O que é que vais fazer a tua vida? Tens é que seguir o negócio da família E isto é típico, não é? Das pessoas que, pronto Que nascem no meio de uma coisa E depois não querem Exato Por isso a minha família no princípio disse Pá, deixa o rapaz brincar ali um bocadinho Mas quando se cansar volta Até que acho que já perceberam que As pessoas não estão cá para brincar Não estão cá mesmo para brincar Por isso não vai dar Não vai dar Bora bem Primeira pergunta respondida Muito bem Fácil Mas sinta aí qualquer coisa Não estou a olhar É? Podes cagarrar no botão Gonçalo, vamos dizer É somente às próximas Uma falda Ui, uma falda Gonçalo Peixoto Longe, mas perto Estou aqui Estou no outro estúdio Mas estou a sentir a tensão Estou a sentir a tensão Tu achas Que És levado menos a sério Ou julgado Por outros designers De moda, portugueses Por trabalhares com influencers E por tu próprio Também teres uma persona Com algum impacto no Instagram Ah, claro Claro que sim Por quem é que és julgado? Imagina Eu acho que a velha guarda Os designers Mais velhos Mais antigos Estão cá há muitos anos Claramente Claro que sou eu Que eu percebi Que houveram bocas no princípio Porque perdeste a cabeça O que é que este chabal está a fazer Ou de alguma maneira Fazia uma coisa diferente Do que eles faziam E se calhar E pode nenhum estar certo E nenhum estar errado Mas sim, claro A velha Claro que sim Claro que sim Claro que houve algum julgamento Eu acho que não foi propositado Eu acho que Até foi um medo Ao que na verdade É novo E isto é novo E eu não me arrependo Nada do que fiz E do que faço E acho que Faço aquilo que gosto Não te importa Quando olham para ti de lado Ou quando julgam Ou quando acham Que não devias estar No sítio onde estás Nada, nada, nada Estou realmente Muito bem com isso Quem é que achas Que acha Que tu não devias estar No sítio onde estás? Designers Sei lá, não sei Aquele tipo de pessoas Que pensam Mas quem é que ele Pensa que é? Não, eu acho que isso E eu acho que essa Essa é a frase Que se dizia Quando eu cheguei Exato Eu acho que isso É o que eu vos estava a dizer Há pouco É da velha guarda O pessoal mais antigo Os anos mais antigos Nós sabemos quem são Acho que vieram com estas dúvidas Que Opa, quem é este miúdo Que apareceu agora? O que é que ele está a fazer? Ou será que ele está a fazer isto correto? Ou será que ele está De algum modo A embaratar O que nós fazemos Exato A tornar o que nós fazemos Uma cena mais vulgar Será que ele está a vulgarizar a cena? E eu acho que isto aconteceu Mas acho que Já perceberam que se calhar Achas que sim Eles estão errados Uuuuh Calma-te boca Gosto Muito bem Oi Está aqui Está Estudou Nada-se que o Gonçalo estudou Gonçalo pode carregar No voto Bora Bora Vamos a isso Treza Oliveira Gonçalo Bora Certeza que muita gente Te costuma tagar Enviar DMs Quem é que tu sentes Que já se aproximou de ti Por interesse Ou até que já te tagou E tu percebeste que era um tag assim Só para ter aquela roupinha grátis Exato Porque já aconteceu isto de certeza Podes dizer cala-te boca Sim E a seguir vai ser Pois não sei Imagina Estou tentando lembrar-me de alguém Que eu possa dizer Essa é que é a parte difícil Imagina Ligaste o telemóvel Viste uma notificação E pensaste O que? Esta pessoa Vou dizer cala-te boca Cala-te boca Oh meu Deus Cala-te boca Ora vai Agora tem o centro de impressão Foi difícil agora, né? Olha Carrega no botão Está lá aqui para pensar Nós temos que ganhar a Gonçalo Peste a dica Conguito Opa, caiu o Conguito outra vez E agora tens de responder Porque já disseste Cala-te boca Conguito Seja tio Gonçalo Peixoto Sim Ordena De mais fácil Para mais difícil De agradar Barra vestir Rita Pereira Mariana Machado Anitta da Costa Da mais fácil Para mais difícil Sim A mais fácil É Eu sei quem é a mais difícil Ok Só porque é muito específico Porque Eu às vezes sinto que Imagina Eu acho que o estilo dela Eu tenho que ser mais específico A Anitta Anitta não veste normalmente A roupa de desfile A Anitta tem um estilo muito próprio E por isso é a pessoa mais difícil De eu conseguir encaixar Por exemplo Desfile Eu lembro perfeitamente Que imagina Ela diz-me imensas vezes Que adora Mas que às vezes Imagina Ou é demasiado transparente E são coisas que ela não se sente confortável Por isso A Anitta eu acho que é mais difícil E não é por um motivo Eu sou super amigo da Anitta Sim Não é por um motivo mau Completamente É só porque Às vezes não se identifica tanto Porque limita um bocadinho mais Não Porque não se identifica tanto Ela é mais clássica É mais clássica Depois A mais fácil Entre a Mariana e a Rita Elas são muito parecidas Na verdade Sabem Elas gostam as duas de tudo Eu vou dizer Vou dizer A mais fácil A Rita e a Mariana A seguir Mas Mas não há Ou seja Não consigo escolher Vou dizer primeiro a Rita Depois a Mariana Depois a Anitta Mas A verdade é que a Rita e a Mariana São muito próximas A Anitta é realmente mais clássica E por isso Há muitas coisas que ela não Que ela não usa E tu não gostas de vestir a Anitta da Costa? Eu amo Vestir a Anitta da Costa Estamos a brincar Foi o Cala de Boca Com o grande Gonçalo Cala de Boca Oh Gonçalo Isto para ti é pino